Salve, salve gatinha, salve, salve rapaziada, boa noite, boa noite Mais uma vez estamos aqui Quem fala aqui é Kleber, falamos de São Paulo Capital do estado Um país chamado Brasil, pra quem não sabe Pra quem não segue o canal, tá chegando agora Pra quem segue o canal, todo mundo já me conhece Boa noite, boa noite Primeiramente pedi desculpas aí pela colocação da câmera No último vídeo aí É que a câmera tava posicionada numa altura inadequada E eu ainda abaixado pra vir naqueles 12 pau e pouco E é o seguinte, o golzinho deu pau Né, o golzinho todo mundo viu Que eu tô falando que dei pau Os caras aí querem pôr palavras na minha boca Mas esquenta a cabeça não Tomamos o pau do golzinho Golzinho andava pra caralho E já falei pra todo mundo isso aí A moto vai de 0 a 100, 120 na frente dos carros Depois disso já era Então foi o caso ali Eu vinha talvez ali uns 200 por hora Tirei a mão Foi a hora que o cara chegou em mim É... Aí eu devia estar vindo uns 180 Mas aí não teve jeito Você viu, dei pedal, dei pedal E nada Né, não chegamos no cara nem fudendo O cara despachou e foi embora É isso aí É isso aí Pau são paus Pau e mais paus Então é isso aí Filmamos aqui a nossa rotina Saímos no rolê aí Rolê noturno do feriado Vamos ver como é que tá a cidade Parece que tá meia vazia Opa, cuidado Todo mundo tá les gelados Que porra que é essa Só os tiozão Os tiozão meio esquisitão Então vamos no rolêzinho aqui pra trocar uma ideia Tô meio decepcionado Porque viajei pra Santos Fui gravando Só que infelizmente a máquina tava no modo de foto Eu pensando que tava Tava gravando Você vê não conferindo se tava piscando Devido a tá na estrada ali Situação de risco, né Não pode também ficar Com muito nhenhen Resumindo Gravei pensando Quer dizer, gravei não Pensei que tinha gravado uns Três vídeos Primeiro deles Hora que eu chego na Na Imigrantes Que tá tudo parado Porra, aí nós vamos Pum Faço aquele caminho Na Imigrantes Até ali Virar pra Anchieta E já que tá piscando Tá gravando Tá piscando Tá gravando Aí eu falo assim Rapaziada Nós vamos Descer pela Anchieta Que eu acho que é um lugar Que tem uma vista mais legal Para os que não conhecem Para os que conhecem E aí fui trocando a mó ideia Falando Pras pessoas também Que não moram no Brasil Brasileiros, né Que não moram no Brasil Como é que tava a situação No feriado, né O bagulho The Monster É Tava um trânsito, mano Mas aí gravamos Aqueles outros vídeos Eu acho que ajeitei A posição da câmera Agora Tamo nesse rolê aqui Ave Maria Vixe, bagulho Aqui tá louco, hein Tio Gente estranha Faz esquisita Caralho O Tizão tá loucão, hein Brother Como é que o ser humano Chega nesse estágio, né Aô, Leirão Que é isso, hein O que é isso, hein O engraçado é que só homem Que entra no bagulho, tio Não dá pra entender Não dá pra entender, né Não dá pra entender Não dá pra entender Não dá pra entender Vamos subir aqui a consolação Fazendo o caminho que estamos mais ou menos acostumbrados Calor em São Paulo Noites agradáveis Por isso saímos no rolê também Amanhã abriremos a loja normal Não sei se esse vídeo vai para o ar Antes de vocês acordarem Olha lá, só balada Só balada, só balada Que passa, que passa, que passa La policia Que passa com la policia Porra, hoje na Imigrantes foi legal, viu O corredor da Orations Ai, cacete, encontramos com o Pois É ontem Pois é que, figurations Vamos no Rogusto Vamos ver qual que é a situação Ai, cacete Que calor da porra Moto esquenta, para cacetes Para cacetes Rapaziada, enche canecos Bebe para cacetes Usa muita droga Isso não é legal Não, não, não Tudo bem, né, sei lá Extravasar e tal Mais Deixa eu passar aqui, loirão Ai, ai, ai Ai, ai É Calma ai, tio Para vocês verem, né Que foi viajar de gente Só que tem gente pra caramba Aqui na Rua Augusta Como sempre Como sempre Calma ai, tiozão Parece que está faltando Energize aqui Ó, paleira Ó Um pouquinho pra lá, tio Ai, cacete Ai, ai Escapitivas Cacete Um bate-o Ó Smata Com Som Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. É, a rua tá lotada, brother. Ó, o carro do cara, o carro que será que é esse? Não sabemos que carro que é. Ah, você tem nem um policinha, não sabe que carro que é. Ali o bagulho tá louco, hein, tio. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí, meu brother. E aí, meu brother. Salve, 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 firmeza total. Aparece lá, é nóis. Ó, os cara de bike, que perigo, brother. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Salve, salve, firmeza total Salve Agressão escapamental Agressão que é verbal Agressão escapamental Agressão escapamental